Oi galera, tudo beleza? Bem-vindo ao canal. Já foi bem, estamos aqui para mais um vídeo. Então é o seguinte, a gente vai... eu vou fazer slime. E não esquece de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal. Então bora lá! Oi amiguinhos, aqui é a mamãe do João. E lembrando que hoje o ativador do slime vai ser com sabão em pó, tá? Não vai ter mais nenhum tipo de ativador, vai ser só sabão em pó. Então eu fiz uma vez, deu certo, dá um certo trabalhinho depois, mas funciona, tá gente? Então aqui, deixa eu mostrar. Tem água, que eu não sabia. Tudo beleza. Aqui. Uma colher de sabão em pó. Qualquer sabão, qualquer marca, tá galera? Qualquer marca. Duas colheres de sabão em pó. Coloquei, né? Então agora eu vou pegar... Água. Água. Nada mais e nada menos que água. A água, gente, é um pouquinho só. Uma colher, duas... não, deixa eu pegar com a colher grande, porque senão eu vou morrer aqui. Uma, duas, três, quatro, deixa eu ver. Ó, eu coloquei quatro colheres de água dessas de grande, tá? Mas eu vou colocar mais uma colherzinha aqui. Mais duas. Depois da descrição do vídeo eu boto a quantidade certinha de água, tá? É menos água do que o sabão em pó. Tem que ficar uma pasta, tem que ficar pastoso. Aí mexe bem, mexe bem, até dissolver todas aquelas bolinhas que tem no sabão em pó. Mexe até dissolver bem, 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 bem. Eu queria mexer. Ah, galerinha, pede pros seus pais o responsável, tá? Pra ajudar a fazer. Como vai sabão, essas coisas, né? Aí é meio complicado. Eu vou fazer aqui pro João, tá? Eu vou colocar todos os ingredientes, depois ele vai mexer sozinho. Eu coloco glitter. Essa é da minha mãe e o azul é meu. É, tem duas cores de glitter ali. A mamãe vai ter que fazer duas. Vou tomar um pouquinho de água, mas depois eu deixo na descrição certinha a quantidade de água que vai, tá? É bem simples, tá, galera? Qualquer marca de sabão, não tem uma marca específica. Senta, meu amor. Mexer? Uhum. Não, deixa que a mãe mexe aqui. Pode deixar. Depois você... Tá bom. Depois. Ó, porque tem que ser bem, tem que dissolver todas as bolinhas. Ó, eu vou te mostrar aqui a de glitter, ó. E a... Eu vou te mostrar a minha mãe. Aqui a cola... Que legal, né? Ó, tá aqui o potinho. Tem um pouquinho só de cola dentro, tá, galerinha? Não, eu queria mexer. Calma. Calma e aprenda. Botei a cola. Agora, escolhe o glitter, João. Qual que você quer? O azul? Cuida. Não sei. Deixa eu ver, deixa eu abrir pra você. Posso jogar? Pode jogar. Pode jogar tudo. Joga tudo. Pode jogar tudo. Isso. Pera aí. Pera aí. Pera aqui que ficou bonito. Deixa eu pegar a câmera aqui e mostrar. Ó. Ó. Mexe bem. Parece um... Um bolo. Eu não sei de quê. E a gente já volta com vocês com a slime pronta. Não, calma. Tem que ativar. Deixa a mãe mexer um pouquinho. Sim. Tem que mexer bastante, tá, galerinha? Mexer bastante. Esse aqui é o... Objetivo. Que cansa. É. O objetivo é mexer bastante, 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 bastante. Até misturar tudo. Até acabar. Aí, mexeu? O que que você vai fazer? Vai pegar aquele pouquinho de sabão em pó, ó. Eu tirei a slime na área. Como é que eu vou mostrar, meu pai? Aqui tá minha slime super. Dá pra ver aí, ó. Quanto que tem na colher. Bota. Misturando. Agora mexe, João. Tá ficando com a corzinha meio diferente. Ó. Ele já dá uma certa liga. Aquele pouquinho de sabão que eu botei, ele já dá uma certa liga. Olha ali, ó. Já. Tá dando liga. Galerinha, a gente vai mexer aqui. Daqui a pouquinho a gente já volta. A gente já mostra. Galerinha, eu coloquei mais uma colher de sabão em pó. Mexe. Olha só a liga. Como já tá começando. Aqui as colas estão ficando azuis. Olha só como é que tá ficando. Olha só. Mexe. Mexe. Tem que mexer bastante. Tá mudando para trabalhar. Agora é sua vez, mãe. Tá bom. Dói o braço, né? Peraí. Galerinha, eu botei duas colheres do ativador, que é o sabão em pó. Agora eu vou para a terceira colher. Que essa daqui a gente vai fazer amanhã. Terceira colher. Uma colher rasa assim, tá? Aqui. Daí, agora eu vou encher bastante. Blê, 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 blê. Se você gostar desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Todos os dias, às 7 horas da noite, tem vídeo novo para vocês. É gostoso fazer. O João, ele faz porque ele gosta mesmo, ele é espontâneo. Merece. Chegando a 50 inscritos, estamos com 30 agora. Chegando a 50 inscritos, nós vamos fazer uma live com brincadeiras, com jogos, com bolo. Pô, galerinha, esse brilho não parece meio bonito? Galerinha, eu vou com a quarta colher do sabão, tá? Do ativador. Agora é a minha vez. Quer mexer? É a minha vez. Veja cada um. Tá muito calor, meu Deus do céu. Desculpe o barulho no fundo, é o ventilador que tá ligado, tá? Vai mexendo, mexe, 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 mexe. Ai, slime, vai mexendo. Cuida para não balançar mesmo, senão o celular cai. Mexe, mexe. Deixa que eu me faz agora. Quer fazer? Depois é a sua vez. Tá ficando duro. Tá, tá virando slime. Ô, Pedro. Aí nós erramos na receita, né? Erramos na receita. Que problema, gente. Depois a gente vai... Amanhã, eu acho que hoje a gente vai testar essa... Não, amanhã daí vamos fazer o glitter roxo ali, rosa. Eu tô muito... Vamos ver como é que vai sair esse, né? Vamos ver quanto é que vai ter de like, visualizações. Se alguém vai gostar desse vídeo. E aí a gente faz outro com outra cor, né? Se alguém gostar desse ativador aqui. Agora é a minha vez. Galerinha, vou botar mais uma. A última. Cinco colheres. Vou botar tudo. A minha mãe tá botando... E lembre-se do potinho. O potinho não pode ser reutilizado pra comida, mantimentos. Tentem ter o potinho só pro sabão, porque depois ele não sai mais o cheiro, tá, galerinha? Então, esse potinho eu só uso pra fazer a slime com o sabão. Porque pra alimento não dá. É óbvio. Pode deixar a mãe mexer, filho. Agora é a reta final. Não bota na boca. O amiguinho aí que estiver com o pai, com a mãe. Pede ajuda deles, tá? Não façam nada. Sem pedir autorização dos pais. Gente, cá estou eu mexendo a slime. Eu tô aqui, galerinha. Não sei o que aconteceu. Não tá dando certo. Eu acho que tá... Ele tá... Meio. Meio consertado. Tá, mas tipo, eu acho que tem que ficar até amanhã aqui mexendo, galera. Até amanhã mexendo. Amanhã mexe e a gente dorme em paz quando o fantasma mexe. Ai, gente! Eu gostava. Olha a consistência. Deixa eu ver. Gente, outra vez eu fiz. Eu não sei se é a cola. Que? Se é a marca da cola. O que que é? A minha mãe tentou de tudo. Eu até estranhei que eu coloquei três, quatro colheres de sabão ali pra ativar. A outra vez que eu fiz, eu coloquei duas no máximo. Já... Quando mexia, ela já se embolava, sabe? Esse aqui... Eu acho que é a cola, viu? Eu acho que é a cola que não tá... Ela quer ficar slime, mas... Não quer. Ah, meu pai... Já vamos tentando aqui, tá? Vamos tentando. Então, galera... Olha como é que ficou isso aqui. Deixa eu colocar. Olha como é que ficou isso aqui. Nem deu certo. Eu tô... Choquei, Chango. Outra vez que eu fiz, deu super certo, né, João? É. O João brincou, o João guardou no potinho. E ficou duro. E dessa vez... E não é sabão, não é... É a cola, a marca da cola. Que não rolou. Então, vou ficar devendo pra vocês... Eu não, né? O João. É. Vai ficar devendo pra vocês. E foi esse o vídeo, galerinha. Desculpa, não deu. Espero que vocês tenham gostado. Mas na próxima vai dar certo. Vou comprar a colinha. Se não der certo, a minha mãe vai jogar tudo fora. Tá bom? Beijo. Tchau. Dá tchau, João. Tchau.